O Corinthians, pra mostrar que é mesmo um sujeito generoso, fez a jogada do quarto, olhou pro céu e pensou, vou fazer igual, e fez, meteu uma meia lua e rolou pro meio da área, a bola chegou no mantuã, dominou e um tapinha mandou na gaveta. No final, Corinthians, classificado 4, operário 0.